Bolsonaro é um democrata, né? Ele é um democrata. Ele, de ditador, ele não tem nada. Nada, nada, nada. A começar, eu acho que aí foi o grande erro da assessoria do presidente, do entorno do presidente, foi quando Alexandre Moraes interviu na nomeação de um indicado do presidente da república, que era uma prerrogativa do presidente da república, que era o novo diretor da Polícia Federal. Naquele momento, Bolsonaro deveria dizer, não vou cumprir. Não vou cumprir. E pronto, acabou. Acabou. Que foi a mesma postura que ele teve quando pediram o celular dele. Certo? Ele disse, não vou entregar. Não vou entregar. E pronto, acabou. O Paulo, os seus seguidores aqui do nosso Pleno News precisam saber que não existe essa de que o presidente da república tem que se sujeitar ao STF. São três poderes, independentemente, e que precisam trabalhar harmonicamente. Não há um poder que supere o outro. Não há uma hierarquia de poder legislativo, aí tem uma escadinha, executivo e STF. Não existe isso. Não existe. O que está existindo é a falta de habilidade do executivo e do legislativo em confrontar decisões absurdas da Suprema Corte. E isso vai apequenando os outros poderes. O que eu tenho denunciado é que a Suprema Corte não quer o equilíbrio entre os poderes. A Suprema Corte quer a submissão dos poderes. Só assim eles vão entender de que tem harmonia. Porque quando não se submetem ao que o poder judiciário quer, significa que está quebrada essa harmonia. Falando especificamente sobre a tal corda que o presidente Bolsonaro disse. O que o presidente falou para mim essa semana passada foi justamente isso. Ele não vai mais tolerar que governadores e que prefeitos mantenham esse nível de tratamento com a população. E para isso ele poderá usar as forças armadas para ser a mediadora entre a brutalidade do Estado e o povo trabalhador. Que é o que nós vimos por aí. O cara era vendedor de pipoca. Certo? Vendedor de bala. A missa, né? É loucura. Certa polícia entrando na missa. E aí mandando a missa parar. O culto parar. Certo? Então, o povo está clamando para que o presidente use das suas atribuições. Isso não significa golpe. Isso não significa o abalo da nossa democracia. Significa que o presidente, nos parâmetros constitucionais, como ele disse, nas quatro linhas da Constituição, vai agir constitucionalmente. E aí E aí E aí Obrigado.